Olá, eu sou o Gustavo Carril e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Cai ou não cai? Essa é a pergunta que os italianos estão se fazendo hoje sobre o futuro do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. O Premier enfrenta nesta tarde uma votação no Parlamento que irá mostrar se ele ainda possui a maioria da casa. Enquanto isso, os investidores operam sob o clima de incerteza. A Bolsa italiana, que ontem foi a única a subir na região, opera mais uma vez em alta. No mercado de títulos soberanos, contudo, os papéis do país com vencimento em 10 anos atingiram um rendimento de 6,74%. A diferença com os títulos alemães chegou a 4,96 pontos percentuais. E a MMX anunciou na noite de ontem um prejuízo líquido de R$ 243 milhões no terceiro trimestre. No mesmo período do ano anterior, a empresa de mineração do investidor Ayke Batista tinha alcançado um lucro líquido de R$ 90,9 milhões. As vendas de minério de ferro, contudo, avançaram 20% no período. O resultado financeiro líquido foi o principal responsável pelo fraco resultado. Os números ficaram negativos em R$ 305,7 milhões. O desempenho foi afetado pela desvalorização do real frente ao dólar no período. As ações têm a maior queda da Bolsa hoje. E a América Latina Logística, por outro lado, trouxe um resultado que animou os investidores. O lucro líquido da empresa chegou a R$ 91,3 milhões, acima dos R$ 88,4 milhões atingidos no mesmo período do ano passado. Os números vieram acima da média de seis analistas consultados pela agência Bloomberg, que esperavam um lucro de R$ 82 milhões. As ações da empresa avançam e estão entre as maiores altas da Bolsa. Bom, essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá!